Ando meio perdida Ainda me chamam de menina E eu aceito essa sina Porque enquanto assim for melhor Ouvi dizer se me perder, se me perder de mim Não há de ser o início do meu fim Só me resta aceitar Nasci com sorte ao azar Ouvi dizer se me esquecer E não me lembrar de mim Não há de ser o início do meu fim Só me resta aceitar Nasci com sorte ao azar Ouvi dizer Num bilhete só de ida Entrego as minhas feridas E ao chão que não pisei Eu me dou E se o destino for ao encontro de alguém Que me dê amor As canções que eu cantei Danto sobre dor Ganham outra cor Ouvi dizer se me perder, se me perder de mim Não há de ser o início do meu fim Só me resta aceitar Nasci com sorte ao azar Ouvi dizer se me esquecer E não me lembrar de mim Não há de ser o início do meu fim Não há de ser o início do meu fim Não há de ser o início do meu fim Só me resta aceitar Nasci com sorte ao azar Ouvi dizer se me esquecer E não me lembrar de mim Não há de ser o início do meu fim Só me resta aceitar Nasci com sorte ao azar Ouvi dizer se me esquecer E não me lembrar de mim Não há de ser o início do meu fim Só me resta aceitar Nasci com sorte ao azar Ouvi dizer se me esquecer E não me lembrar de mim Não há de ser o início do meu fim Não há de ser o início do meu fim Não há de ser o início do meu fim Não há de ser o início do meu fim Não há de ser o início do meu fim Não há de ser o início do meu fim Não há de ser o início do meu fim Não há de ser o início do meu fim Não há de ser o início do meu fim Não há de ser o início do meu fim Não há de ser o início do meu fim Não há de ser o início do meu fim A CIDADE NO BRASIL